Se você percebe passar na perna e não tem instrução do perigo Logo mais eu serei eu que vai acertar as contas contigo, é já Babilônia, ano 2013, o voo sob a selva de concreto Super-herói da rima debaixo do teto do supremo arquiteto Black Alien tá sempre fumando grinha, treta, lírica bereta, vendeta, enfim Você tá no meu planeta Terrorismo lírico e físico, organização separatista básica, o ETA No país de Leonardo Pareja, engana a polícia e vai dar uma exclusiva pra estué, pra contigo e pra revista Veja No país do futebol, patrocinado por cerveja Vendem cachaça como uma boa ideia Aqui vai minha resposta, zangões, zangados de minha colmeia Aqui no Brasil, do trabalho infantil, expectativa de vida, N-A-O-T-I-O Nossos bebês na incubadora e faltou luz Sem gerador, tragédia, dor, Cristo na cruz Com a sua cara mais feia, desesperança se apresenta E nossos bebês nem podem escalar o cordão umbilical de volta à placenta No Brasil, o país da propina, onde filhos de papai queimam índios e mendigos com fósforo e gasolina No Brasil, o país de boa gente, onde todo mundo, incluindo eu e vocês, é colinvente Meu nome é Gustavo Black, um dinossauro em fuga do parque Eu sou o fogo queimou as bruxas nos tempos de Joana Dark E aí galera, Gustavo Black falando, estou aqui para agradecer todo mundo que ajudou no crowdfunding, valeu De coração mesmo, ajudou no projeto A gente não chegou no objetivo final, mas com a ajuda de vocês, a gente já pode dar início no projeto Durante o projeto, a fé em Deus, eu acho que ela vai guiando as coisas e a gente chega lá no final E eu quero pedir a todo mundo que gosta do meu trampo, né cara, para ajudar aí, quem não ajudou ainda Bom, quem ajudou e quiser ajudar de novo também não tem problema E estamos aí, né cara, a campanha acaba dia 30, né cara E é isso aí, cara, fé em Deus, muito obrigado a todos E aguardem aí o resultado aí, paz